Senhor, obrigado por mais um dia vencido na Tua fiel companhia. Deus, me abençoe em todos os momentos e me conceda uma noite de paz e tranquilidade. Neste momento, eu Te peço, ó Deus, que continues a me abençoar nessa minha jornada da vida. Que a Tua luz ilumine o meu caminho, guiando-me para as escolhas certas e me protegendo de todo o mal. Concede-me uma noite de paz e tranquilidade, onde eu possa descansar em Tua presença. Envolva-me com Teu amor e serenidade, permitindo que minha mente e meu coração encontrem repouso na Tua graça. Que Tua paz preencha cada canto do meu ser, afastando qualquer inquietação e ansiedade. Que eu possa dormir tranquilamente, confiante de que estou seguro em Tuas mãos. Gratidão, Senhor, por tudo que tens feito em minha vida. Que minha vida seja sempre guiada pela Tua presença, e que Tua paz esteja comigo em cada novo amanhecer. Tua paz esteja comigo em cada um para ver o meu ser, afastando com Teu vapido com Teu amor e as escolhas meninas. Que Tua paz esta a todos em mille. Que Tua paz esteja comigo em apenas Yuk发 online.